Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém... Quero ver! Sangue! Seu pai não fala de família, cê vai ficar pra trás A partir desse momento, também não falo mais Fechou, que é assim que caminha Já fare, pra mim cê é um boroca Tá expulso da minha Fecheu, porque não adianta vir palpite Cê tanto mundo sabe Que quem te salva é meu speech Porque cê é um cuzão, não tem informação Te dou um erro do corpo, vai no chão Sua parte é zoada, aliado Não adianta, cê canta o refrão Ficou desafinado Que se foda, eu vamo lá Eu quero que se foda, cê vai tomar uma surra pro LK Aê, vai ficar com o cu na mão Porque além de te salvar nos beats, também salvo na produção Ô puta, tá com a cara mesmo! Bata ele! Bata ele! Bata ele! Não sei salvar nos beats, mas você tá fudido Seus beats sem minhas linhas ficaria totalmente sem sentido Aê, meu irmão da arreial Cê sabe que eu falo isso daqui Pra mim é sempre natural Cê vai me dar um roto Eu sigo no boom gap Eu pego esse roto Te jogo pra fora Faxina no rap Aê, cê continua nessa Cê acha mesmo que você Aqui rima a benção Cê pode falar que você não tem noção Vem até falar pra mim Aqui de produção Sem maldade, camarada Você é uma piada Sem Youtube Eu acho que você não saberia fazer nada Ooooooo Os caras tá esplanando, nego! Barulho pras rimas do LK Ooooooo Barulho pras rimas do Jafari Ooooooo O zero Jafari Jafari recomeça! Yep, 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 yep O cara ainda fala que o nosso grupo é pesado Claro que é, pena que é só pro meu lado Agora você vai ficar de lado Você tá ligado que na Roma não improvisado Pra mim, você só faz pose Tá apanhando pra mim desde 2014 Como é que você insiste e ainda nem escreve Camarada do rap, você desiste Porque aqui não é rima, nós ensina Vai desistindo do grupo igualzinho China Não adianta você rir pra mim Você sabe que sua situação aqui vai ficar ruim Daqui você não fica contente Mas eu nem vou reclamar Porque cavado dado não se olha os dentes Esplana! 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 É o lado pesado do grupo, isso não é normal Ó a fimura dessa porra, da Jafar, é o bicho pau Fechou? Moleque, cê nem tem o proceder Agora eu te mato e não vou desmerecer No YouTube, aprendi a fazer beat Depois deu o Zepovinho cheio dos palpites Aê, carrega sua bagagem No YouTube, aprendi a fazer beat Lá, cê queima a sua imagem Fechou? Moleque, pode pão Moleque, eu te explico Aqui é só pra argumentar Aê, vai tomar surra pra ele cá Cê veio pra o D à toa Igual cê foi pra BH, o pau no cú Oooooooooooooooo Terceiro! 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 Um abraço, um abraço, um abraço É a terceira, cara, que vai pra em 5 Vai lá, bicho pau Então vai, o que começa? O que que começa? Falar de BH é salgado Jafane começa! Uou! 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 De essa, cê pode pá, que seu raciocínio não anda depressa É pau de dar em doido, vou causar seu fim Só que a madeira tá zoada, cê tá cheio de cupim Fechou? Moleque, pode pá, eu sou verdadeiro E ainda confundi cupim com formigueiro Pode pá, que agora eu dou um corte É pique cupim com a minha madeira Mas a raiz continua forte Aê, eu não vou deixar Pega essas aí, pra cê melhorar e faz um chá Aê, pra quem fazer um chá, eu me aprumo Maloca de verdade não toma Chá eu só fumo Aê, parça, moleque, são cuzão Maconha acaba com a minha mente Cigarro pro seu pulmão Pode pá, sem fumar um chá Demorou Tranquilidade, eu não vou deixar Porque aqui é diferente Você tá balão Pica UFC, seu chá É o que tom mata leão Não é assim, vou causar sua derrota Ganho de você e tomo chá Alvino SNJ Aê, parça, moleque, pode pá Eu te já deu a sua e o chá Já foram buscar Foram buscar Tá tranquilo Aqui eu nem vim te ofuscar Na moral Cê não é normal Só fiz isso daqui pros cara Não pensar que cê manda mal Cê não vai me ofuscar Pela mão Como cê vai me ofuscar Cuzão, cê nunca brilhou Aê, parça, cê manda mal Aqui cê vai frustrar Igual seus sonhos De ganhar um nacional Aê, vamos pra votação Seus doidos Barulho pra quem gostou Das imas do Jafari Barulho pra cima do LK Jafari LK LK 2x1 LK próximo Salve rapaziada Bob3 aqui na voz Venho convidar todos vocês Mano, pra comparecer Num evento pesado Dia 6 de setembro Véspera de feriado Costa Gold Batalha da Aldeia E mais convidados Mano, vai ser sinistro Tiozão Vamos ter MCs de peso aí Convidados especiais Do Distrito Federal Certo? E várias atrações Pesadas aí Família O bagulho vai ser aonde? Vai ser em Osasco Zona Oeste Mano, pertinho da estação de trem Muito fácil chegar, certo? Vai ter a explicação no evento E falando nisso Confirma a presença no evento Certo, família? E também temos aí A página da batalha Pra vocês curtirem E ficarem por dentro No dia a dia A gente vai postando Os MCs confirmados E vai deixar todo mundo Por dentro aí do bagulho Certo? Chega com nós, família Vai ser peso Costa Gold Batalha da Aldeia Convidados TEM!